Fala galera do YouTube, aqui é o Marcos e hoje eu vou jogar com minha irmã André Olá galera, eu tô jogando, eu tô jogando com meus irmãos Minecraft Olá galera, eu tô jogando, eu tô jogando com meu irmão Vamos começar aqui né galera, não é André, é nós Fala mais alto né André Galera do YouTube, olha o que tem lá, eu tô vendo uma vila, cadê, cadê, cadê Calma aí, ai, vai, toma, vai brigar, vai brigar, vai brigar, calma aí, não tem machado Por que? Ah, eu faço, galera, eu vou fazer um machado aqui né, e todos os baúbomos tem que vir, oh, pode roubar as madeiras Eu quero babação Pega, ó Vamos começar aqui galera Não tem problema galera, vamos lá Vamos fazer um baú Pronto Deixa eu fazer uma chata Deixa eu fazer uma chata Deixa eu fazer uma chata Vamos, pronto, vamos fazer, vamos lá para o Brasil que eu achei Eu tô vendo lá uma casa, mas eu acho que é uma vila Vem aqui André, eu acho que eu tô vendo uma vila lá Vem Não é meu filho É uma casa, vem Piscela É uma vila, André, vem, vem Piscela Galera, a gente encontrou uma vila Piscela Pessoal, oh Vocês tem que ver Olha aí, olha Abre ali Abre ali Abre ali Piscela aí, rapaz Ah, eu quase caí É uma vila, André É uma vila, galera Olha, tem trigo Isso é um Ela é desculpa, mas Eu preciso de trigo Mas tem que é tudo isso, mas Agora pra mim Não Eu não sei matar Você tem que pegar esses trigos Pra fazer pão Agora pra mim Eu vou te ir analogia Mas Piscela, a gente Devei pra pegar esses trigos Pra gente sobreviver Faz o Kenai Sem banho Vai deixar esses trigos Dá terribly Pessoal Vou pra tamam oi galera pelo visto tem um gole agora vou fazer pão infinito vai ser muito bom vai ser muito bom pessoal eu fiquei com muito bom não dá cadê eu cadê eu cadê eu cadê é azul é ali vou pegar a minha também já peguei corante azul vamos aqui não não faz isso galera a gente vai oi galera toma sua espada toma só vem chuleira eu não tô atrapando como ele vai pronto pega vou lá fazer a minha tô aqui galera eu tô vendo ele ó eu ia fazer uma espada com pão que bom que você vai comer eu preciso de mais madeira vai se ele aqui não porque eu fiz isso galera eu fiz de escada aqui porque olha que é muito pouca escada eu já fiz uma escada para um teto tchau galera eu vou lá pegar trigo Adriano estou te chamando até agora vem aqui depois que você vai aqui é por isso vamos seguir ele vamos seguir ele você pegou Adriano que eu sei que você pegou vocês aí bora vou ficar com daí eu gosto é mas eu te dou pão obrigado já tô com o pão sabe tá legal galera já tô com um pés aqui já tô com outro caraca eu vou te dar uma cebola cebola não eu não quero cebola não eu gosto de pão dá uma ciência também eu vou fazer isso logo já eu vou fazer um teto de pão vem cá porquinho galera pronto acabou toma esse pão velho o que que tu fez isso eu vou acabar com o teto eu voubrar você vai colocar vou conseguir vai colocar vou matar ele vou tirar sua cargo matei meter voce eu achei eu vou matar vou matar eu vou matar o acostado deixa eu ver é um gato A gente vai dar um testemunho Ai, só te falar pão, toma pão Agora você vai estar aqui Pão aí pra você, vamos lá Vamos chamar a casa pra morar Tem duas camisetas que eu achei Já vou pegar e roubar Deixa ali a cama Corre, 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 eu vou ver Deixa eu ver se aqui tem Olha, tem outra cama, mas não vou querer Vamos achar um lugar pra gente dormir Não dá pra escrever nada com ele não Deixa eu ver Vou pegar aqui Pega e coloca num lugar Pega e coloca num lugar É assim Vai, sai, vambora Bora Não vai dormir nela Vem, a gente vai achar um lugar pra gente morar Esse foi o lugar Esse foi o lugar que eu peguei as coisas Vamos embora Ó filha da Bambu, me dá, tá bom Vamos embora Pode ir pra lá pra tua casa Tá bom, vai pra outra casa Quer saber, toma aqui sua cama Eu não falei isso Eu não falei isso Eu falei Pessoal, vamos se separar dela Eu vou se separar dela Não quero te ver nunca mais Vai embora Não, Vinícius Toma pão Vou te matar Vou te matar Essa já é minha Eu quero ser primeiro, tá, Vinícius Eu vou quebrar você da porrada dentro dela Sai da minha casa Vícius, eu quero ser primeiro Tá bom Tchau Fica comigo Aí eu vou te matar, filha da puta Pessoal Ela aqui Vem cá, vim cá, vim cá Eu tenho que te esconder dela Ele só me pega Pronto, desce o filha da puta Isso, né Olha, dá Vamos continuar Vamos continuar esse almo É, se eu tiver o da Tá me vendo nada, vamos ver Se eu tiver o da Morreu 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 Clica duas vezes Aqui Clica duas vezes Você vai nadando Vai, clica duas vezes Não, duas vezes, assim, ó Assim, ó Tu tá nadando Vai, entendeu? Vai sim Galera, pessoal Vai ver sua casa Ai, que lindo Galera, vai dormir Eu achei bacana pra ficar com o pé Caraca, vai pra casa Não vai Junto com ela Vamos continuar Tô chamando Servi Agora entra aqui Cadê o baú, viu? Droga Dá o baú Essa cama não é tua Bora Pega Dá, 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 dá Peguei Fala, eu vou colocar aqui Você quer saber o que eu tenho? Você quer saber o que eu tenho? Sim Isso daqui Pra pegar você Só quero, filho Listo Galera A gente continua Eu tô tritinho Tô tritinho Tô tritinho Tô tritinho Tô tritinho Vai, eu e a velha A gente vai ali Vai, velha Vai pra sua cama Ah, tá Eu vou dormir na minha Ah, tá A velha dorme no lado da janela, pessoal Eu tô bem Tô bem Não, 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 não Vamos deixar as nossas camutas aqui Eu vou embora Eu vou ali Matar os animais Eu vou lá matar os animais, tá? Tá Os bichinhos Eu vou matar os bichinhos, tá? Os bichinhos, quer dizer, esse cara aqui Canta Vem aqui Apanha 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 Oi, Pritinho Cadê o inferno Eu vou em driver de каж Eu matei em frente a alguém. Ah! Adriane, estou preso! Bem feito. Legal, bom dar o que me matar. O Júlio lá e dá. Qual foi, porquinho? Matei. Foi, eu acho que você foi. Matei o porquinho. Cadê o porquinho? Se foi. Cadê a carne de foco? Cadê a carne de foco? O que foi? O que foi? O animal vai sair aqui. Vou matar essas vacas, que eu preciso da carne delas. Olha a deletura. Hoje não vai ter nenhum animal. Esses filhos nem se importam com as vacas. Matei. Sai. Olha, já matei vários animais aqui, né? Meu Deus. Adriane, um poço, um poço. Vem que vem. Eu vou te dar fome. Vou matar essas ovelhas. Vou matar tudo. Vou matar geral. Morre. Morre. Vou matar os porquês. Morre. 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 Qual foi, o velhinho? Morre. Vem aqui, vem aqui. Vem, qual foi? O porquinho. Ih, também vou matar aquele gato que tu viu, Adriane. Jaira. Tô zoando ele, não. Vem cá. Vem cá, espelho. Tem boi. Vou matar o velhinho. Tem boi aí, mata essa vaca. Ela precisa. A gente precisa de carne, né, tua burra. Eu quero pão. É, mas a gente precisa de mais comida. Vou matar. Vou pegar mais comida. Vou pegar aqui mais. Tu é dois, amor. Cadê essa vaca? Vou acabar com geral. Acaba não, meu filho. Acaba não. Vou matar. Meu Deus. Me empresta. Você tá com papel? Tá. Essa semente é boa, Adriane. Essa coisa aqui, pô. Isso aqui é bonzão. Tá. Vou matar essa peça. Deixa o pedaço. Papel. Não, não dá esse papel, não. Deixa eu pegar esses macos. Já perdi. Matei. Agora você é a posse. Não, eu não vou matar. Fala, menino. Me matar. Dá aí. Não, apagado. Eu sou um herói. Matei. Velho, vou caçar mais animais. Vem cá na sua casa. Adriane, eu vou caçar animais. Vem cá na sua casa. Vou colocar mais um meu lá. Ai, deixa eu ver. Aqui, pega esse baú e coloca a cama aqui. Não, para mim. Presta aqui. Não. Adriane, você quer ir atrás de carne comigo? Saí, saí. Saí. Não guarda nada. Não guarda nada. Fala, Vivi. Deixa eu sair. Eu vou deixar. Você calma. Comei mais grande. Deixa eu colocar em algumas. Eu vou pegar. Ó, tem comida aqui. Tem comida aqui, tá? Tá, vai lá. Vai se dar. Vai se dar, eu vou te dar. É. Ai. Oxi. Velho, você quer saber uma coisa? Velho, você quer saber uma coisa quebra você? Põe na Tristrable. Tá comigo aqui, de quê? Acho que tá. Tá comigo, tá comigo. Pode estar aqui, meu. Não, aqui não. Aqui não é uma mulher que tá no Tristrable. Por que tu quebrou a gelela? Se você me bater, eu vou te bater com a faca. Vai, vai, vai. Toma uma bota pra você. Velho, toma aqui. Velho, eu vou te falar uma coisa. O que você prefere? Isso ou isso? Você prefere isso ou isso? Bota. Bota, tu toma. Pega. Pega, não é, mata. Pegou. Tá ali. Adelio, vai lá pra dentro de casa. Vou matar a velha. Mata. Vê que vai atrás de comigo e de animais. Mata aí. Eu vou matar, vai. Vai matar. Se mata, eu não vou matar, não. Igual que eu não ia assim. Tá pronto, Eduardo? Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar da base. Vou fazer o seguinte. Eu vou te derrubar. Eu coloquei com apenas um dedo. Vai. E eu levo eu tudo. Ah. E eu levo eu tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no meu canal. Compartilha. E falou. Vambora, Adelio. Aba. 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 Aba.